Beleza? Estamos aqui no último dia, antes do Encontro Mineiro de Física, a gente está aguardando vocês ansiosamente e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o que é trabalhar para organizar esse evento que a gente aguarda ansiosamente vocês, a gente aguarda ansiosamente que ele aconteça. E uma novidade para vocês é o seguinte, algumas atividades do evento a gente vai fazer a transmissão ao vivo, que você vai poder acompanhar e todo o evento, todas as atividades do evento a gente vai gravar e as que não forem transmitidas ao vivo a gente vai disponibilizar mais tarde ou em outro dia aqui mesmo no canal. Beleza? Vou mostrar para vocês o pessoal e as artes, o que a gente já fez, o que está organizando aqui. Beleza? Valeu, um abraço. Não esquece de dar o like. E aí, Cristiano? Está aí, pessoal? Cristiano vai mostrar para vocês o crachá, ó, Cristiano. Beleza? Olha aqui, está aí a camisa, ó. Laiane, mostra o folder aí, Laiane, para o pessoal. Aí, ó. Silvia está ali mexendo no cartaz também. Esse é o Janex, também conhecido às vezes como Alisson. Patrick, mostra a pastinha aí, Patrick, pessoal. Aí. Pedro, Caciline, Cleiton, Penha. Todo mundo trabalhando. Isso aí? Valeu então, pessoal. Um abraço.